Pois, página virada, 2 de janeiro, vira o ano, primeiro dia útil, troca de administração. Incerra-se um projeto de mais de 14 anos. Começa outro, plenário da Câmara de Vereadores, plenário Luiz Alessio Freiner, lotado, mas lotado mesmo. O que se deprende disso aí? Infelizmente, aquele plenário só lota em ocasiões assim. Sim, porém, aquilo lá não é circo para estar ovacionando nomes quando são chamados. A população deve ir lá para prestar atenção nos projetos e nas propostas que lá são apresentadas e debatidas. O Antônio Arlan, que comentou a posse junto conosco ontem, fez um comentário sarcástico até, mas ele não deixa de ter razão. As pessoas têm que ir lá com outra visão, principalmente num evento como esse. Ah, é um momento de confraternização, é um momento de regurgização pela vitória. É, mas muita atenção, porque a cobrança vai vir, ela será forte e ela é necessária. Não dá para brigar com a cobrança. Temos que trabalhar, ver o que tem que ser feito pela cidade, todas, todas as pessoas. A votação da chapa majoritária foi expressiva. A população tem o direito e o dever de cobrar as soluções para a nossa cidade. As questões que foram apontadas como defeitos na administração, agora devem ser solucionadas, devem se buscar os caminhos para equacionar esses problemas. E precisam o que? Da mesma participação popular. Os novos vereadores foram empossados, fizeram claque quando seus nomes foram anunciados, beleza. Tropeços ocorrerão. E vão jogar pedra nesses vereadores? Não, mas devem ser cobrados com coerência e com sabedoria. Assim a democracia se fortalece. As pessoas precisam participar mais e ver tecnicamente, faticamente, o que precisa ser feito. Pois simplesmente ficar jogando pedra na vidraça não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de soluções. E as soluções vão surgir no diálogo, seja na cobrança, seja no elogio. Mas a participação é fundamental. Não confundam o plenário do legislativo com o circo.